E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem, todo mundo bem. É o que eu desejo para todo mundo aqui. Fadiguei. Que todo mundo seja todos bem. Gente, hoje aqui no vídeo é mais um daqueles vídeos polêmicos. Polêmicos sim, polêmicos sim. Aquele vídeo que tem muita visualização, o pessoal fala demais. Comentei alguns dias atrás, né? Desculpa que eu fadiguei, que eu subi a escada bem rápido. Eu desci e subi duas vezes. Porque eu estou, tive live shop aqui, que eu já gravei vídeo para vocês aqui no canal, entendeu? Explicando tudo certinho. E aí pode ser que o vídeo apareça depois desse, porque já está gravado. Porém, daqui talvez eu coloque antes, não sei. Tudo depende da minha organização aqui, entendeu? E domingo eu vou ter outra live shop. Ah, aí falando. Esse gente, eu recebi muitos, muitos, muitos directs mesmo lá no Instagram. De muita gente relatando o problema que eu vou relatar aqui hoje. E, portanto, e também tem muitos outros directs cheios de que eu não consegui responder. Em relação na correria que eu estou aqui na loja por causa da live shop, Então, eu não estou conseguindo dar a devida atenção lá no Instagram. Sugei meu óculos aqui e fica ruim. Não estou, olha, vocês veem que meu está vermelho de canseira. Não estou conseguindo dar a devida atenção lá no Instagram. Mas, pode todo mundo ficar tranquilo, gente. Que depois eu vou respondendo um por um, ok? Vou, demorado, mas eu vou. Então, vamos comentar com vocês. Agora, nesse final, nesse dia 1º de setembro, houve aqui a fusão, Para mim, para outro lugar já tinha acontecido, mas para mim foi no dia 1º de setembro. A fusão da Natura e do Albon. Em que todos os consultores de ambas as marcas vão fazer pedidos em um aplicativo só. Entendeu? Então, quem não era consultor de uma marca, virou consultor das duas marcas agora. Que agora, tipo assim, você é um consultor obrigado. Porque quem era da Natura, aí recebeu, perdão, quem era do Albon, tem um código agora Que é referente à Natura, que você faz o pedido no mesmo aplicativo. E quem é da Natura, também é do Albon. Aquela coisa, se é uma obrigação, não teve aquela coisa assim, Ah, você quer aceitar ser ou não? Não, você está sendo obrigado a ser. Mas tudo isso não leva muito ao caso, porque você é obrigado a ser o consultor, Mas você não é obrigado a passar pedido, né? Você não é obrigado, se você não quiser passar, você não faz. Mas você é obrigado a ser o consultor, você é, né? E, ó, alguns anos atrás, eu fui cessado da Natura. Já aconteceu aqui no canal, já não é vídeo mais pra isso, né? Deixa eu virar aqui, foi melhor. Então, eu fui cessado, meu cadastro bloqueado. Desde então, de um tempo pra cá, daquela época, eu tinha pego o cadastro de outra pessoa, Comecei a fazer, fiz o cadastro, perdi e tal, total. Aí, o ano passado, que aconteceu outra denúncia aqui na loja, Eu decidi que eu não ia ser mais, eu não ia vender mais nada. Eu não ia pedir. Eu tenho algumas coisas, se vocês verem, gente, eu não tenho muita coisa aqui não, Mas eu tenho algumas coisas. Depois da Live Shop, que eu vou mostrar pra vocês, muita coisa que saiu, Mas eu não tenho muita coisa aqui da Natura. Que desde o começo do ano passado, né? Minto, começo. Eu acho que é, começo do ano passado, que eu já não faço mais pedido. Eu tinha o cadastro de uma amiga, que eu parei de fazer, pedindo o cadastro dela, entendeu? Então, não faço mais. Aí, pensei, vou trabalhar com marcas que me valorizam, entendeu? E vou parar, a Natura não quer que eu trabalhe mais com ela. Então, parou pra mim. Criei vergonha na cara e falei, não trabalho mais, né? Não trabalho mais. Então, desde isso, eu aceitei. Tanto é que vocês não viram mais a abertura de caixa aqui da Natura. Não abrem mais. Vez ou outra, quando eu precisava de alguma coisa, Que era urgente pra algum cliente, Eu pegava ela no espaço digital e passava pro cliente ao valor cheio, sem desconto nenhum, né? Porque se você pegasse com preço cheio, eu passava com preço cheio. Se eu não pegasse, eu também passaria com preço cheio. Só pra manter. Por quê? Falar pra você de verdade. Sim, eu perdi vários clientes meus, porque não estava mais vendendo na Natura. Por não poder mais vender. E decidi que eu não ia ficar me enganando mais, querendo atrasar uma marca e não queria eu trabalhar com eles, né? E aí aconteceu essa fusão e o meu cadastro do Avon, na hora que juntou, ficou bloqueado, né? Porque eu abro o aplicativo, abro o site, entendeu? E mostra que eu estou bloqueado. Não posso fazer pedido. Não posso fazer pedido, entendeu? Porque depois que aconteceu essa fusão, eu não posso mais fazer pedido, porque o meu cadastro ficou bloqueado. Pra mim fazer pedido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer outro cadastro, não de outra pessoa, né? Porque o meu cadastro foi bloqueado. Porque como a Natura já é sucessado, porque eu tinha os produtos expostos, agora no Avon também. Agora que teve a fusão, o meu cadastro também está bloqueado. Agora, vamos lá. Pra mim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Natura me cessou, tudo bem. Eu aceitei. Não reclamei mais. No começo eu briguei. Falei um monte de coisa, mas depois não falei mais nada. Aceitei. Falei assim, não, vou trabalhar com o Avon, com a Jiquiti, com a Boticário e com a Ondora, que são as marcas que eu quero trabalhar, não quero mais nenhuma outra. Vou trabalhar com as aqui, perfeitamente, sem dor de cabeça, né? Tanto é que quando começou os negócios do Avon com a Natura, aí o pessoal, gente, ó, não vai conseguir mais vender também, do total. Eu falo assim, não, gente, vai vender sim, para e defender no Avon. Não vai acontecer isso, negócio de cartilha e tudo mais. Aí aconteceu. Vídeo passado, já expliquei. Nesse vídeo não é nada sobre isso. Aí, o meu cadastro ficou bloqueado. Eu não tenho chance de rever no meu cadastro, porque juntou, entendeu? Porque as empresas são uma só e os pedidos são no mesmo aplicativo. Então, eu perdi o meu cadastro para mim conseguir, exemplo, ah, eu quero continuar fazendo o meu pedido, mas eu tenho que fazer um novo cadastro, entendeu? Eu tenho que fazer um novo cadastro para fazer pedido. Aí eu penso com vocês, eu, Bruno, eu sou um revendedor, eu não sei como ficar do Avon, há mais de 13 anos. Há mais de 13 anos que eu tenho um vínculo com a empresa, há mais de 13 anos, comprando, vendendo. Tudo bem que eu não sou aquele revendedor, tcham, entendeu? Mas, por um período, eu já fiz muito pedido. Tanto é que, gente, ó, eu tenho muita coisa do Avon aqui, ó. Muita coisa do Avon. Porque quando eu faço pedido, eu procuro uma promoção, eu já faço um pedido para me estocar por muito tempo. Igual esse sabonete íntimo. Gente, vídeo bastante na live, viu? Mas depois eu comento com vocês. Sabonete íntimo, líquido, né? Daqueles simples delicados. Eu comprei um monte de uma promoção, que você comprava ou ganhava aquele menorzinho. Gente, eu fiz a festa. Eu fiz a festa, eu comprei com um monte dele, um monte, né? Fiz minha live agora e vendeu um monte. Então, eu vendi, eu comprei um monte. Porque eu sou assim. Eu, tá uma promoção boa, eu já faço estoque para mim. Porque eu tenho uma rotatividade de vendas muito boa. Então, para mim, compensa comprar. Então, quando eu comprei, ele estava muito barato. Tanto que hoje em dia, ó, ele mudou. Não é mais de 250ml, agora é 200ml. E os que eu tenho aqui é de 250ml. Então, quer dizer, estou com preço bom. E eu consigo ofertar um preço bom para o meu cliente por muito tempo. Porque eu tenho estoque bom dele ali, né? Eu tenho estoque bom dele ali. E vou continuar ofertando bom para o meu cliente. Então, três anos de empresa que eu tenho vendendo. Aí, agora, essa fusão, né? E eu sou prejudicado. Agora, para vocês verem. A empresa, gente, ela não está nem aí para os consultores. Porque podia ver. Bom, o Bruno e outras pessoas, que eu vou falar. Uma seguidora minha do Instagram. Ela estava comentando comigo. Ela vende na feira, né? Que é o sustento dela. Ela tinha o caderno da Natura, foi denunciada, perdeu. Aí, mas ela continuou com a Avon. Ela conseguiu equilibrar com a Avon, entendeu? Ela conseguiu equilibrar com a Avon. E com o tempo, ela foi melhorando. E o cadastro dela também foi cessado. E a líder dela aqui agora, falou que infelizmente, ela não pode fazer pedidos. Porque como o cadastro da Natura estava cancelado, o do Avon dela também vai permanecer. Para ela conseguir fazer pedidos, ela tem que fazer outro cadastro. Outro cadastro. Agora, eu pergunto para vocês, gente. Para que isso? Para que isso? Se é uma empresa tal, porque a hora que você faz a fusão com a outra, eles fazem isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Eu quero fazer pedido. Eu não posso, porque o meu cadastro está bloqueado. Se eu quiser fazer pedido, eu tenho que fazer um novo cadastro. Agora, aonde já se viu isso? E há, tem gente que pega e defende a empresa. Gente, eu falo para vocês. Eu estava em silêncio. Eu estava concordando. Eu falo, não, gente. Vai dar tudo certo, sabe? Vai ter essa fusão. Mas cada um vai continuar só. Muito bom. Muito bom. Mas não. Mas não. Eu, burrão. Burrão. Defendi. Defendendo. Todo mundo perguntando. Eu falo, não, gente. Eu tenho certeza que o Avon vai fazer isso. Porque o Avon é uma naturatura. Não é porque comprou que vai bagunçar assim também. Mas de defeito. Bagunçou. Bagunçou. E nós, consultores, somos os prejudicados. Entendeu? Porque a empresa, eles não estão nem aí. Não estão nem aí. Não tem aquela coisa. Bom, você quer ser um consultor da Natura? Não, não quer. Ah, o seu cara está bloqueado. Não, peraí. Vamos ver o que a gente pode fazer. Ou de repente no aplicativo mesmo. Pega lá. Bloqueia a sua parte da Natura. E deixa a parte do Avon livre. Para fazer pedido. Né? Deixa a parte do Avon livre para fazer pedido. Sem problema nenhum. Entendeu? Se tá bloqueado na marca. Tudo bem. Ah, mas agora tem aquilo. Da nova cartilha com o Avon também não pode expor. Porque eu comentei no vídeo. Eu não assinei nada, né? E não assinei nenhum termo. Dizendo que eu não poderia ter Avon na loja. Então, eu sei que eu não estou errado. Porque quando eu comecei a vender o Avon, não teve nada disso. Nada disso. O senhor aqui está tapando um pouquinho eu. Não teve nada disso. Então, aquela coisa. A empresa. Gente, eles estão acabando de vez mesmo. Ó, eu e o Bruno não vou falar assim. Ah, eles querem que só tenham franquias. Não, eu não vou falar isso porque... Não, não, não. Porque eu tenho certeza que só as franquias não mantém empresa. Então, não te falo assim, não. Ah, eles querem deixar as franquias acabar com os consultores. Não. Eles não querem fazer isso, né? Em relação a isso. Quer dizer, as franquias não vão manter empresa. Quem mantém empresa são os consultores. Porque aqui na minha cidade não tem franquia. Não tem expectativa de ter porque é por quantidade de habitantes. Alguns anos atrás, eu fui atrás disso, mas a quantidade de pessoas que tem na minha cidade não chega nem um terço do que eles querem, entendeu? Na minha cidade vizinha aqui não tem. Na outra aqui não tem. Mas pra trás não tem, entendeu? Então, não tem franquia. Então, não adianta falar assim, ah, eles querem a franquia. Não tem porque tem muitos lugares aqui à minha volta que não tem franquia e não tem previsão de chegar em relação à quantidade de pessoas que tem na cidade, entendeu? E fora que muito, gente, ó, vamos colocar na minha cabeça. De 100%, eu acho que só 30% do Brasil usa digital. Porque gente de mais idade, gente que não confia em internet, gente que não sabe comprar, gente liga, gente sem lintura, não compra porque não conhece. Não compra porque não conhece. Então, não tem isso. Assim, ah, não. Então, eles querem tirar o consultor e colocar digital e franquia. Não, eu não sei o que eles querem fazer, o que eles querem fazer, mas que eles estão acabando, então. Então, que agora já juntou. Agora, eu tenho certeza que fora os comentários no YouTube que eu também li, eu acho que foi uns dois ou três, só que eu não li tudo. Tem muito comentário no vídeo de pessoas falando que também são bloqueadas, entendeu? Me conta aí você que é consultor natura, que também é Avon, se quando juntou pro Avon você tava acessado também, tava bloqueado de fazer pedido, entendeu? Porque eu perguntou, algumas pessoas que eu vi, que eu li lá no Instagram também estão, e tá cada vez pior pra gente, gente. Tá cada vez pior isso, cada vez pior. Não sei onde a empresa quer chegar, não sei. Mas agora eu falo pra vocês. Eu, graças a Deus, tenho uma visão muito aberta em relação ao que ter ou que não ter. Conversando muito com a Carol Reis, ela abriu minha visão sobre a Eudora, coisa que eu não tinha, coisa que eu não tinha. E eu abri muito mais na Live Shop que eu fiz agora na quinta-feira na loja. Muitos clientes meus pedindo em Eudora, e eu não tinha. Tanto é que eu já fiz lá, já simulei meu pedido, né? Eu vou pagar meu cartão hoje, né? Aí hoje mesmo libera, mas eu vou esperar amanhã pra fazer pedido, porque eu quero ver tudo que eu vou receber da Live Shop pra ver o tanto reagem de pedido que eu vou fazer. Porque todo o lucro da minha Live Shop é pra fazer pedido, entendeu? E os outros é pra me guardar, né? Mas aí por quê? Eu vou investir muito bem em Eudora. Porque na minha próxima Live Shop eu quero ter bastante Eudora. Porque os meus clientes pediram muito, muito mesmo. Então eu tenho que ter ciagem aqui na loja. E batom também daqueles 18 horas, né? Então eu tenho que ter aqui na loja. Então eu estou focado agora fora de Iquiti. Boticário tem ali também. E a Eudora. E a Eudora aqui. Eu vou trabalhar com marcas que me permitem andar bem. Andar bem, entendeu? Pra mim, gente, ó. Eu amo a Iquiti. Sabonete. Ótimo. Vocês podem ver, gente. Aqui tá lotado. Aqui embaixo de mim também tá lotado. E tem quatro caixas ali que chegou que eu vou guardar. Que eu vou guardar aqui, entendeu? Então, estou muito satisfeito com as marcas que eu tô trabalhando. A Natura. Não me importo mais. Não tô nem aí de fazer pedido. O que eu tenho aqui, ó. Eu tô zerando totalmente do meu estoque. Entendeu? Não tô me preocupando em pedir nada. Ah, em cadastro de ninguém. O Avon, se continuar essa patifaria, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque eu espero que de repente esse vídeo chegue alguém lá. A pessoa vai falar assim, nossa, pera aí, ó. Ele tem totalmente razão. O problema dele é com a Natura. Não é com o Avon. Então, automaticamente, não podemos cessar o cadastro dele. Porque ainda é a Avon. Não é só a Natura. Se for só a Natura, aí sim. Pera aí, ele não pode fazer. Mas é a Avon. É a Avon. E ele tá há 13 anos, ele tá lá com a marca. Trabalhando com a marca. Entendeu? Então, vamos dar uma olhada pra ele. Então, até então. Mas se for aquele negócio de bloquear cadastro, gente, ó. É uma empresa que eu também vou querer sair. Que eu vou querer sair. Porque não dá. Não dá, gente. Por mais que a gente se esforça. Entendeu? Vem, ó. Passou todo esse tempo. Lá de quando eles começaram a cortar os consultores, né? Aí esfriou. Foi lá aquela coisa. Vamos dar brindezinho. Vamos dar presente. Fora que acompanhando as pessoas que fazem abertura de casa. Mas que falam de Natura. Não é mais aquela maravilha. Porque, tipo assim, pra você conseguir as coisas. Você tem que fazer pedidos, ó. Gigantesco. Gigantesco. Não é mais aquela coisa. Que eu lembro da minha época. Você fazia mil pontos, hein? Você recebia muito brinde. Muito brinde. Muito brinde. Muito brinde mesmo. Eu lembro que na época de campanha de Mães e Natal, gente do céu, mas eu lotava de brinde. Entendeu? Eu lotava de brinde. Lotava mesmo. Porque tinha muito brinde na loja. E conseguia fazer muito, muito brindos bons para os meus clientes. Então, agora vamos ver como é que vai ser. Eu tô bloqueado e sou totalmente indignado. Que queira fazer pedido. Não posso. Tenho alguma coisa pra pedir. Entendeu? Vou segurar. Até... Já falei com a supervisora lá. Gerente, né? Também nada. Entendeu? Vou resolver essa situação. Mas não resolver uma situação. Uma pra colocar na conta. Espero que a empresa abra os olhos e veja. Caramba, que cagada eu estou fazendo. Que cagada. Devagar eu vou perdendo muitos consultores. E vai mesmo, gente. Vai mesmo. Vai mesmo. Porque o que depender de mim... Agora... Eu já falava muito bem da Jiquiti. Porque já falava... Nossa, mas você só fala da Jiquiti nesse canal. Vou falar sim. Falar. Porque a empresa tá me dando muito lucro. Muito. Muito lucro mesmo. Falar pra vocês, ó. O... O que eu vendo de sabonete... Sabonete que eu vendo aqui na loja. Eu tenho uma loucantidade gigantesca. Miniatura. Que eu faço kit. Você nem imagina. Na minha live shop eu vendi muita coisa de Jiquiti. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, pra vocês verem. Como dá... Pra mim dá um lucro muito bom. Eu vou continuar falando da marca. Marca sim. Marca sim. Entendeu? Eu falo de marcas que me trazem benefício. Exemplo. Na... Tal marca. Se a marca me traz um lucro financeiro muito bom. Pode ter certeza. Eu vou falar muito bem. O dia que a Eudora começar a me dar lucro muito bom. Pode ter certeza, gente. Eu vou encher a boca aqui pra falar de Eudora. Entendeu? E outra marca. Se por acaso eu quiser pegar futuramente. Que eu não quero nenhuma agora. Pode ter certeza. Me der lucro. Eu vou falar. Eu vou falar. Não vai ficar de negócio não. Sim. Enquanto a marca me dá lucro, eu falo. Parou de dar lucro. Deu problema. Acabou. Porque eu tenho que trazer pra vocês o que é bom pra mim. Se não é bom pra mim, eu vou trazer pra falar pra vocês. Não é bom. É bom. Eu vou continuar falando. Porque o que é bom pra mim, eu quero compartilhar pra vocês. O que não dá certo pra mim, eu compartilho pra vocês analisarem o que é bom e o que não é pra vocês. Ok? Então, gente. Já falei demais. Que é nesse vídeo. Vamos ver. Porque todas as atualizações disso eu vou trazer aqui pra vocês. Tudo. 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 Eu vou trazer pra vocês. Pra vocês ficarem cientes. Entendeu? Até então eu estou bloqueado. Então, vamos ver. Sem esperança nenhuma. E o que eu recebi. Ah, você tem que fazer um novo cadastro pra passar pedido. É coisa que... É uma humilhação. Né? Que a gente está passando. Então, muito obrigado pra vocês que acompanham até aqui. Beijo pra vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau. E até mais.